olá meus amigos tudo aqui? quem faz é o Akira hoje trago pra vocês 7 perguntas sobre animes yeah corrente isso aqui é uma corrente tá e quem me indicou foi o meu senpai kleber do canal portalbaka barra um qg qualquer os dois canais dele estará na descrição caso vocês queiram ver tá é muito bom o portalbaka ele é de evento um qg qualquer ele fala sobre anime fala sobre séries é praticamente o canal geek então se você gosta desse tipo de conteúdo recomendo o canal dele tá na descrição e no card aqui em cima e agora vamos começar né com as 7 perguntas sobre animes qual anime que você não esperava nada mas surpreendeu? um anime que eu não esperava nada mas surpreendeu? como é que eu posso dizer? esse é praticamente o ultimo vídeo que eu postei né? foi chique isso mesmo eu comecei a assistir esse anime e pensei assim ó nossa e descia mais aqueles animes de vampiro viadinho sabe? que ficam aí se esfregando a mão um no outro fica brilhando o sol mas não mas não é isso é vampiro de verdade vampiros maravilhosos vampiros lindos vampiros vampiros é tudo vampiro perfeito isso mesmo e chique por que pareça virou o anime de terror que eu mais gostei da minha vida foi o melhor anime de terror que eu já vi na minha vida isso mesmo ultrapassou another isso ultrapassou another olha como esse chique é maravilhoso aí ó qual anime você esperava muito mais decepcionou? hummm um anime que eu esperava muito mais me decepcionou ah é tanto é tanto anime que eu esperei tanto ah eu vou começar com ah não vou falar logo do primeiro que eu mais odiei que eu comecei a assistir todo mundo falou que é bom mas eu não gostei que é fairytale sim fairytale eu não gostei de fairytale não falou que era um dos melhores animes do mundo e que ele tava ultrapassando One Piece de fodisse de coisas boas de diversão e pra mim ele é um puta de um fanservice tá? ele é um puta de um fanservice com os traços de One Piece pronto já falei pô as mulheres tem um peito marca cara? como assim meu? tamanho dos peitos da mulher? sério? eu não acredito nisso sério lá no primeiro episódio parece uma teta desse tamanho que eu gosto maior que minha cara sério pra que? eu gostei tipo das lutas da animação é boa tipo aqueles círculos mágicos parecem eu gostei daquele desenho dos círculos mágicos tá muito perfeito porém que eu não gostei porque é muito fanservice essa desgraça é muito fanservice por isso que eu não gostei dessa porcaria de fairytale sério se fosse menos fanservice se não apelasse muito pra peito e bunda talvez eu ia começar a assistir né? porque o negócio apela muito sério ele é um High School of the Dead só que em fairytale sabe? é isso mesmo é muito estranho é muito estranho sério eu não gostei disso é isso e o vampir está chegando é isso também o vampir aqui no começo a Nama era despeitada não tinha peito nenhum agora depois do passar dois anos lá o peito dela ficou maior que a cara dela e ela ficou sem costela esse é estranho muito estranho se você gosta de fairytale me desculpa tá? mas eu não gostei de fairytale qual anime que todo mundo conhece mas nunca assisti? ah um anime que todo mundo conhece mas eu não assisti é é Boku no Pico não espera esse eu já vi Boku no Hero Academia isso mesmo todo mundo fala de Boku no Hero Academia que está sendo o anime do momento a mídia esse ano é que o melhor anime é que nem fairytale mas eu não sei se eu quero assistir não né? porque super herói não me agrada muito sério eu não gosto disso nem eu não gosto de super herói nem americano imagina japonês sério não me atrai muito então eu não vou assistir né? se você gosta me desculpe mas eu não gosto e eu respeito o que você gosta tá? mas você não vai ficar bravo comigo porque eu não gostar né? desse gêne de de super herói né? me desculpe mas eu não gosto da Marvel eu não gosto da ADC eu não gosto de nada tá? só que ó o único super herói que fez pai da minha infância foi o Homem-Aranha e só o único que eu gosto mas nenhum eu gosto sério desculpa desculpa qual anime que você assistiu e quase ninguém conhece? humm essa é uma boa pergunta eu gosto desse anime desconhecido sabe por quê? porque aí eu não recebo spoiler olha só isso aqui é uma lógica boa né? lógica válida e eu poderia botar Shiki aqui também mas Shiki também eu já falei de Shiki então eu vou botar outro anime que é o Tantei Opera Milk Homes que ele é um anime de loles detetives isso mesmo caso você queira saber mais de Tantei Opera Milk Homes deixa na descrição aí a wiki a dele pra vocês descobrirem mais sobre esse anime anime de loles loles maravilhosos detetives e lindinhas se for tipo o que eu mais gosto esse cara eu gosto desse cara ele é muito zoeiro por isso que eu gosto desse cara eu não sei se ele é meu favorito mas tá aí né? o pessoal acha que eu mais gosto é ele eu não sei se é meu favorito porque eu não tenho favorito tá? ele é que eu mais gosto e eu adoro a zoeira que ele faz né? ele bota umas zoeirinhas no meio do anime muito engraçado sério ele sai correndo meio estranho é muito engraçado até na parte 3 ele é engraçado sério na parte 4 nossa ele tá lá um velho engagá lá nossa ele fez uma coisa que até virou meme na segunda parte ele fez uma coisa que virou meme na terceira parte ele também fez outra coisa que virou meme e na quarta parte ele fez outra coisa que virou meme tudo que ele faz é meme vira meme é por isso que eu gosto cara qual a cena mais marcante pra você no mundo dos animes? a cena mais marcante pra mim no mundo dos animes? ai 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 eu tenho duas praticamente só vou falar das duas tá? a primeira foi quando o Ruffy conseguiu entrar na grande linha foi a primeira vez foi marcante nossa imagina ele quer ser o rei dos piratas ele pula lá pra grande linha nossa essa é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida sério ele tá correndo atrás mesmo do sonho dele ele sabia que aquele lugar era perigoso né que ele sabia todo mundo fala que se entrar lá você é praticamente morto mas ele não ele tacou foda-se lá e falou assim ó eu vou tornar o rei dos piratas e nada vai me deter aí ele foi lá e conseguiu entrar lá e tá lá até agora e pior ainda que ele já passou na metade da grande linha olha só isso foi marcante demais porque isso mostra que ele não desistiu do seu sonho e nunca vai desistir ó e bem a segunda a segunda coisa que marcou o mundo dos animes foi a morte de Jonathan Joestar ai meu deus do céu eu não vou contar mais nada tá? senão será muito spoiler mas é é isso mesmo só isso qual anime que mais marcou sua vida? um anime que mais marcou minha vida? ai difícil difícil bem eu ia botar Dragon Ball Dragon Ball marcou muito minha vida eu adoro Dragon Ball desde criança eu assisto Dragon Ball desde Dragon Ball clássico até o até o super aqui nossa que anime bom meu deus do céu nossa o Toriyama é o melhor mangaka que eu já conheci na minha vida sério mas vai ficar pra Digimon sim eu gosto mais de Digimon do que de Pokémon tan 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 desculpe tá isso é uma polêmica eu sei Tretanews não Tretanews não me bota na não me bota no seu noticiário não não Tretanews Tretanews não sai sai não é faz sai deixa o furdunço comigo deixa o furdunço comigo sai 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 por favor sério não me xingue aqui nos comentários tá não me xingue só porque meu canal ele é mais votado pro Pokémon não quer dizer que Pokémon seja o que marcou minha vida tá é Digimon mesmo porque Digimon por incrível que pareça foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida sério eu assisti numa fita cassete que tá comigo até hoje tá comigo até hoje essa fita cassete do Digimon você tá até comigo aqui ó aqui embaixo aqui fita cassete quem sabe algum dia eu mostro pra vocês a fita e né Digimon ele clama com a minha vida e eu sou grato por minha família ter mostrado essa maravilha pra mim ai chega né pessoal já passou aqui já tá por nas sets e canal que eu devo indicar vamos ver vou indicar alguns canais ai primeiro que eu vou indicar de novo o PewDiePie é vou indicar o o o o o o o The Pokemon Company e o e vocês também tá eu quero ver vídeo de vocês ai falando disso ai tá as sete perguntas sobre animes tá eu quero ver vocês vocês e que vocês mandam no Twitter pra mim o vídeo que eu vou ver e dar like isso não esqueçam tá fazem também porque se não fazerem vou ficar triste pra sempre assim feliz seu monstro se não quero triste né então faça isso mesmo deixe seu like favoreça e se inscreve obrigado por terem visto e Digimon Digitais Digimon são campeões hahaha adeus tchau